Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vou dar um giro louco, com a PM, mil e duzentas cilindradas. Fico, cresce o olho, e as novas quando vê não entende nada. É babá no meu ovo, meia nove, coloquei no final da placa. Viu que nóis tá o tomo, vagabunda ficou com a chota molhada. No toque do foguete, tô tranquilo fumando um skunk. Elas não interesse, se deixar elas vão tá no meu toque. Mas a fica na sola, na madruga você vai ficar na pior. E se vir na minha bota, o foguete da nasa, atropela sem dó. Daquela que dizia, que não me queria nem pintado de ouro. Deu pagar simpatia, porque viu as notas de peixe no meu colso. Sentiu a diferença, no estilo, e o linguajar dos garotos. Sei que você não aguenta, e por isso embora pra me voltar de novo. Só que tudo mudou, agora quem não te quer sou eu. Me esquece por favor, porque você pra mim já morreu. É, só que tudo mudou, agora quem não te quer sou eu. Me esquece por favor, porque você pra mim já morreu. Ó, um alcoo do motor, anuncia nossa chegada na quebrada. Foi difícil conquistar, mas a dificuldade foi superada. E pra quem desacreditou, vim aqui falar que não arrumava nada. Eu tô negando voz pra aquela que nas antigas me negavam amada. Eu tô negando voz pra aquela que nas antigas me negavam amada. Vou dar um giro louco, com a PM mil e duzentos cilindrados. Um bico cresce o olho, e as novas quando vem não entende nada. É babando meu ovo, meia nove coloquei no final da placa. Viu que nóis tá o toro, vagabunda ficou com a chota molhada. No toque do foguete, tô tranquilo fumando um skunk. Elas não interesse, se deixar elas vão tá no meu toque. Mas já fica na sola, na madruga você vai ficar na pior. E se vir na minha bota, o foguete danazão, tropela sem dó. Daquela que dizia, que não me queria nem pintado de ouro. Deu pagar simpatia, porque viu as notas de peixe no meu bolso. Sentiu a diferença, no estilo, e o linguajar dos garoto. Sei que você não aguenta, e por isso embora pra me voltar de novo. Só que tudo mudou, agora quem não te quer sou eu. Me esquece por favor, porque você pra mim já morreu. É, só que tudo mudou, agora quem não te quer sou eu. Me esquece por favor, porque você pra mim já morreu. Ó, concordo, motor, anuncia nossa chegada na quebrada. Foi difícil conquistar, mas a dificuldade foi superada. E pra quem desacreditou, vim aqui falar que não arruma nada. Eu tô negando voz pra aquela que nas antigas me negavam mamada. Eu tô negando voz pra aquela que nas antigas me negavam mamada. O DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.